Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Glória Maria, caixão da jornalista é retirado vazio de velório e corpo é cremado. Com a morte da jornalista, um dos desejos delas era ser cremada, então, o caixão foi retirado do velório vazio. A eterna jornalista e apresentadora da Globo, Glória Maria, foi velada no Rio de Janeiro, no cemitério da Penitência, Caju, na zona portuária do Estado brasileiro. Nesta sexta-feira 3, o velório foi realizado apenas a amigos e familiares que eram mais próximos da jornalista. E a cerimônia foi feita em uma capela próxima do local. O caixão da jornalista foi retirado do velório vazio já que o corpo dela, assim como era de seu desejo, foi cremado. Uma série de famosos estiveram presentes no velório dela, como, os donos da Globo, José Roberto Marinho e Roberto Irineu. Marina Rui Barbosa, que se considerava uma grande amiga da jornalista Narcisa Tamborim de Gui, Maju Coutinho, Bial, com quem fez dupla por mais de sete anos. Além deles, Poliana Brita, que hoje apresenta o Fantástico. Luísa Brunet e Ednei Silvestre também compareceram ao velório para um último adeus à jornalista que por mais de 40 anos abrilhantou os jornalísticos da emissora. Lindas homenagens. Glória Maria revolucionou a forma de se passar informação na Globo. Ela como mulher, negra, que nasceu do pouco e construiu sua fama, que lutou contra os preconceitos e contra tudo que a sociedade lhe impôs, permitiu que novas gerações de jornalistas nascessem. No Jornal Nacional, Renata Vasconcelos emocionou o público ao chorar ao vivo, além disso, todas as filias da Globo, de forma simultânea. Fez uma salva de palmas de sete minutos, em agradecimento a tudo que Glória Maria fez pelo jornalismo da emissora.